What's up folks? Hoje eu vou ensinar pra vocês duas expressões idiomáticas pra vocês usarem e deixar o inglês de vocês bem afiado, ok? A primeira delas é, quando alguém toma uma decisão muito rápida em relação a alguma coisa, você vai falar At the drop of a hat Então, por exemplo, numa frase Oh, that guy made that hard decision at the drop of a hat Então, aquele cara tomou uma decisão muito difícil num piscar de olhos, ok? At the drop of a hat Segunda expressão que vocês podem usar é, quando alguém tem uma ideia e você quer saber o que a pessoa tá pensando Aí você vai falar, a penny for your thoughts A penny for your thoughts, ok? Então a pessoa fala assim, oh man, I have an amazing idea Aí você fala, a penny for your thoughts Eu pago pra descobrir o que você tá pensando, ok? So, at the drop of a hat, a penny for your thoughts I hope it helped, see you in the next video Tchau! Tchau!